Entrando com todos os desfalques na Zagra, mais uma notícia ruim, mais uma alteração forçada. Aí escanteio, olha o toque de cabeça na pequena área, afastou. Sobrou liberdade total, Vidal! BOL! Pode comemorar, torcedor chavante! Solta de novo! Que liberdade do Vidal na segunda bola! Tava sozinho, Vidal! Teve ainda o desvio, pegou forte na bola. Chance zero, né, pro goleiro Ronaldo. O Matheus Nogueira comemora! 1x0 tá na frente, o chavante Petkovic. Tava sozinha! Tava sozinha! Tava sozinha! Tava sozinha! Abertura